Olha aí, meu bem, vem embora, a água entrou aqui tudo, socorro, socorro. Denilson, socorro, entrou a água aqui, socorro, socorro, Denilson, cadê seu pai, cadê todo mundo? A mensagem foi enviada por uma senhora de 62 anos para o marido. O momento de pânico foi porque ela estava sozinha em casa e o local era invadido por uma onda de água da chuva, lama e entolho. Tudo aconteceu durante a madrugada e a gente começa mostrando daqui. Isso aqui é o fundo da casa dele. Bem ali, ó, era um muro. O muro simplesmente caiu no meio da chuva forte. Mais à frente tem um lote baldio que acumulou toda a força da água e veio trazendo tudo com muita violência. O dono da casa é o seu Olair. Seu Olair, o senhor me contava que em 2013 aconteceu algo parecido? Sim, em 2013 aconteceu algo parecido, mas agora dessa vez parece que foi bem pior, entendeu? Porque acabou com a minha casa, tudo. Bem aqui já dá para ter uma noção do estrago. A gente desce aqui. Aqui é uma extensão da área do fundo da casa do seu Olair. Olha a porta, o jeito que ficou. Seu Olair, vem comigo aqui. Isso aqui também foi pela força da água, né, Seu Olair? Sim, sim, sim. Isso aqui foi tudo pela força da água. E a minha esposa estava sozinha em casa, inclusive estava dormindo, quando acordou com o barulho que ela levantou e já deparou já pisando dentro de água. Esse armário aqui é um armário que o pessoal da casa usava como dispensa. A gente vê aqui, olha isso. Açúcar. Olha só, gente. Isso aqui já perdeu, né, Seu Olair? Açúcar, feijão, enfim, alimento estocado, que perdeu tudo. Um metro e alguma coisinha de altura da água, né? E aqui é a sala da casa. Também muita sujeira. Um detalhe que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Eu só percebi que isso aqui era uma televisão, por causa do controle remoto que ficou em cima. Mas a televisão mesmo, olha, cheia de barro. Aqui na entrada da casa, o portão também foi arrancado. Olha só a situação que ficou o portão da casa. De 2013 para cá, fizemos tudo que podia para que a gente recebesse da prefeitura o que é de direito, né? Ganhamos na primeira, na segunda, na terceira instância, fomos para Brasília, ganhamos também. E ninguém paga ninguém até agora, entendeu? Mas receber eles querem. Eles querem receber R$ 927,20. Nós, que aqui está pago, foi pago ontem a primeira parcela, tá? E mesmo assim, quero ver hoje se alguma autoridade vai vir aqui e sensibilizar pela situação. Por favor. Mas a informação? Legal.